Música Bom dia flores do dia, boa noite flores da noite e boa madrugada para os vampiros da manhã O que eu falava para vocês, bem vindos a mais um vídeo canal Dessa vez galera, estou trazendo um jogo antiguinho, muito bom, maravilhoso Com os gráficos tudo no ultra, inclusive eu vou até mostrar para vocês que está no ultra, 100% Gráficos Ultra, 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 o que tiver no ultra é porque não tem opção ultra Então, como está fazendo, estamos aqui para mais uma série aqui no canal Tomb Raider, eu não sei agora dizer qual que é o ano Mas é um dos primeiros Tomb Raiders que eu já joguei É muito bom, muito nostálgico Vamos iniciar um novo jogo aqui Sem muita polêmica, porque eu ouvi falar que tem um novo Um novo Tomb Raider que vai sair Só que como mudou os direitos autorais da empresa e tal Bora ver como é que vai ser Não tem data de lançamento ainda Por enquanto é só uma ideia, não está sendo feito ainda Eu acho Mas enfim galera, eu pretendo trazer esse Tomb Raider, o segundo, o terceiro, até os antigos Eu pretendo muito trazer para vocês Então, chega de enrolação, bora começar a jogar esse lindo jogo, maravilhoso Nos gráficos Então, bora lá galera E eu pretendo jogar 100% Bora na dificuldade Normal, acho que é mais interessante para vocês É um jogo maravilhoso In our darkest moments When life flashes before us We find something Something that keeps us going Something that pushes us Something that pushes us Something that pushes us Ais 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 E jogando com vocês e relembrando esse romântico porque faz muito tempo que eu não vou. E agora eu vou ver se minha minha continua boa, né? Ah! 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 Ih. Essa doeu! Essa doeu até em mim. Arrancou até a alma. Um ano lindo. Isso arrancou até a alma. Uh! us. Os graficos no UFDA é lindo. Um jogo desse sinceramente eu acho bonito. Quem não acha que é realista, o problema é que esse jogo é muito lindo, muito bom. Não, não, não. O que é esse lugar? O que aconteceu com você? Seu cara estava no barco com a gente. Mas eu não sei dizer. Enfim, para continuar, galera. Oh, eu acordei. Isso foi somente. O que é isso, jogo? Me bate, não. Trazer um máximo de conteúdo melhores para vocês. Inclusive... Estou ouvindo uma pessoinha falando. Oh, não. Nós precisamos de novo. Não. Não. Oh, damn it. O que? Para o extinto. Ou esse, esse extinto. Eu não sei se pegar uma coisa. Eu estou falando que é muito bom. Eu não acho que alguém é muito bom. Field de Alemão! Oh, que legal! Oh, que legal! Não te consiga! Oh, que legal! Não. Agora está na frente. Vem lá! Vem lá! Apenas continue! Eu tenho certeza que é um dos jogos que tem mais e mais terra Nossa vontade, depois de sair Eu acho que você já entendi O que é isso aqui? Um fogo, obrigado a Deus Que tipo de contração é isso? Eu acho que tem que ser um fogo de ouro Eu acho que tem que ser um fogo de ouro Tá, eu já entendi Eu acho que tem que ser um fogo de ouro Eu acho que necessita de mais coisa ainda Mais carne, mais madeira E aqui não vai ser suficiente Uma peça de azul Essa aí é uma loucura Uma peça de azul Mas isso aqui é um marido Isso aí já foi um barriado Que tá aqui não E isso é um grande mistério Eu ainda acho que não vai ter que ser feito Mas agora não vai ter que ser feito Agora não vai ter que ser feito Assim, não vai ter que ser feito Tive o que quiser Tive a这样, não vai de qualquer pessoa Tive o que é de ficar Nucei Não vai ter que ser feito Oh! Uh! Let's go, you bastard! Oh, tá... Eu não ele. Ele esqueceu muito lá no canal. Ele apareceu até que a galera não aguentava o meu lar. Eu não pedi ninguém aqui. Meu amém... Não! Vai agora! Mãe, vai lá! Bora, bora, bora! 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 Não vai ficar. Devo ir embora! Bora, bora! Quase, hein, Lara? Quase, caralho. Conseguimos fugir da caverna, galera. Eis um mundo aqui de fora. Finalmente. Sobrevivemos mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia. E assim começamos nosso início de gameplay de Tomb Raider. Ou Tomb Raider, como vocês queiram chamar. Que cíclico. Vai, fala a verdade, galera. Esse jogo não é lindo? Olha isso, cara. E o gráfico tá no outro. É muito bonito. Ainda pretendo trazer umas seriesinhas de Far Cry pra vocês, galera. Desde Far Cry 1 até o 5. Eu tenho todos os Far Cry aqui, só precisa trazer as series. Olá, é sério? Pode salvar a vida. Tanto de destroços que tem aqui, tu vai reparar nisso. Contável. Como é que a gente vai fazer aqui, galera. Tem que passar, hein? Ok. Pegue ela lentamente. Devagar, né? Ih, pessoal. A dor dela passou, hein? Largo da periga. Epa, opa. Calma lá. Calma. Oh, patrulha, patrulha. Patrulha, patrulha. Eu vi uma coisinha. Ela tá segurando o lugar errado. É mais pra baixo ferida lá. Tô achando que tu não tá com o cantador, não. Eu posso fazer isso. Oh, Deus. Talia. C'estino. 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 me experimento o passaporte Mak sai da Unity ai porra doido em Playstation 2 quem nunca turns pega nada que agora é continua basta na parede que é menos jeito que meu pé ai.... Mas calma ai Só de mirar mais um pouquinho que esse jogo é lindo demais Tô vendo barco antigo e novo aqui Que além pode salvar vidas ficar claramente novo Barco do ano de 1700 possivelmente Porque não tá tão deteriorado Mais antigo e mais deteriorado Eu vi ali um titanito É o Sam's pack Interessante, como é que a gente desce agora? Só por lá? Ah, é só por lá mesmo? Ou a outra parte de aqui? É... É... Eu acho que o lado ali do jeito que tu tá é muito bom, né? Sam! Eles devem ter vindo esse caminho Sam? Roth? Pode alguém me ouvir? Não sei... Não sei... Ahish Porra! Só porque eu falei, quase fui e fui Beleza Eu acho que é aquela história né? Era inevitável Foi lá, parou Cheio de lobos e aquilo ali que eu não gostei muito não. Que símbolo aqui. É voodoo, é macumba que ficou. E aí, relaxa. Tem um jeito de frio, né Larinha? Tanto de chuva que pegou. Teve nem tempo para descansar. Quase morreu afogada. Depois quase morreu soterrada. E pegou chuva que é mais água, né? Beleza. Nem para lavar a mão, né Lara? Lavar a mão, essa mão suja de terra aí bebendo água? Complicado. Complicado, hein Lara? Complicado, hein Lara? Por mais... Pô Lara. Se está morrendo de frio, tu vai falar no rádio. Pô Lara. Tá de brincos, né? Tá de brincos, né? Tá de prequichu de brincar. Enredo do jogo. Sigam. Apenas sigam. Como ela arranjou esse bagulho seco. Eis o grande mistério. Porque tudo devia estar molhado da chuva, né? Amor. Tá bom. Lógica dos games. Faça uma fogueira. Folha seca, não. Com madeira molhada. Tadinha da Lara. Toda se tremendo. Tô ficando com o dó dela aqui. Tô ficando com o dó dela aqui. Tô ficando com o dó dela aqui. Tá completado. Toda aquela cartela. Tô ficando human! Home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously. I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay. Okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come on, Tucklin! No, no, it's your chance! How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? I've got 30 years experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. That's a ship. You don't need a PhD to know that. Look, going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place is a bad energy. Bad storms, more like. Makes a Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If I sweat, I conceal on it. Oh, don't tell me you're seriously... Reyes is right. We don't have the funds to push about. It's now or never. Lara is offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? I can't just sit here. I've got to find something to eat. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês tiram. Eu dei uma empolgadinha nesse vídeo aqui. Tomb Raider fazia bastante tempo que eu não trazia. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês tiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.